Bom dia, ouvintes da BBC, é um prazer muito bem a gente poder estar aqui numa festa bonita de uma empresa importante instalada na cidade de São Carlos, que anuncia a fabricação do motor de número 7 milhões, isso é importante, e anunciou também um aumento da produção que passa de 3.300 para 3.800 motores por dia, então isso significa a contratação de mais funcionários para essa empresa. E anunciou também um crescimento, investimento numa nova planta, e isso significará no futuro a instalação de uma nova linha de montagem e a contratação de mais funcionários para a Volkswagen aqui em São Carlos. Para nós isso é importante, gera emprego, emprego de alta qualificação, gera recursos para o município e para o nosso país, então fico muito contente de ter podido contribuir para esses investimentos na nossa cidade de São Carlos. Jornal TBC Web